O VIXE MIRA ZINAR GERDISA VIVA MARIMI VALARO PICALA TENHORA 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 VIVA MARIMI VALARO VIVA MARIMI VALARO PICALA TENHORA VIVA MARIMI VALARO VIVA MARIMI VALARO Núrutare, núváka ho, inzú ya njitáva. Aleluya, núrutare, núváka ho, inzú ya njitáva. Úrú mutám jine mera, núm ngámu neje ká. Úrú mutám jine mera, núváka ho, inzú ya njitáva. Úrú mutám jine mera, núváka ho, inzú ya njitáva. Úrú mutám jine mera, núváka ho, inzú ya njitáva. Úrú mutám jine mera, núváka ho, inzú ya njitáva. Úrú mutám jine mera, núváka ho, inzú ya njitáva. Úrú mutám jine mera, núváka ho, inzú ya njitáva. Amém. 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 Dizem que aquele encontro dele é muito financeiro. Essa pessoa actress... Ele começou a trabalhar com a language, derrota ao Hy рукos. Então, Jesus começou a nome de Jesus e ela estava Olá à uma conversão com Jesus. Ele começou a mãe de Jesus e anulia para ela falar sobre o系ano. E vai com que sim, pessoas anderen, condições mais, e morrer hoje behaved, que começajá-se a virar minha opinião. Inhalis, ele过 ini pela lua de Deus . Ou seja, Como você não recebeu ... Não me lembro de Deus. Na verdade ... Deus nos torna ... Eu saibia ... Não a palavra ... Eu mentira ... Mas adorabá ... Seja a saibia. É antes do que ela esteja. Não esqueça ... E assim se beijase ... E aí E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? k mer files para a gente que pedir na igreja a gente fala que a gente né Jesus da hindu kato limbo tvuga Jesus da hindu kato Indiribu ya tvuguangu Hava Jesus vishimirizina diarjiza Riva maribimivava ro Ikanawati nyu Uyu Jesus wezureu Niwaonde ukuwa reyubu kwe Gashimimani mberei teraniro Niwaonde wakugaburie Niwaonde wakwambitse Niwaonde wawiche muri rubanza Niwaonde ukuwa mubitaro Niwaonde wawonde wakwaisambu Niwaonde wakwaisambu Niwaonde wakwaisambu Niwaonde wakwaisambu Ariko Yesu yu muntzi Gwanootu jesehu Yesu yu muntzi Ni chaati hurimiri chaati gira jeso Wamari rego shimamuru sengiro Mbesa ma shimura yata angabijose Gwumfani bijiza kani wumfani muntinyeng Ariko nono anje gufurani chijira jeso Gwano Yesu yu muntzi tuje kubu Yesu yu muntzi lero Ujegu senga Umara nchijira jeso Munga wakai mnyaki weta tinitanu Kani ura senga Kani ura chizigo Nabijawa wakosi Usanga ho Yesu yaku ihuri Aho ni ho Yesu uyu muntzi Aho anubari kujenda wakamugwa ho Nguye ya anza kudusu biza Baki ito tomba Bami wakamufo baki jende Bivu gangu warelo Yesu yu muntzi wanwenshara Asanga wakushije Aho sore Mungu bakasenga Mana duhimwano tuje kubu kwe Ugasanga barazigu ze Wageta bijenda wakishi Njiragu Yesu nha wachamaze Aho arugwa ingwara Ugasanga warifu mbu yangi jetu Arugwari Yesu nha wapi Arugwa wavuza tariko Iki satana subiza voba Arigwa isanga subiza tinza Wanwenda konogo Nibijo Ugasatani Ugasatani na abugubira Arigwa ibijimana Kandika wikawin mokondisi Arigibijimana Bizarumu dendezo Jisulizo kabona kuu umu nye masenyo Akiri jisulizo Kiramiji Yesu uyu muntzi Leruwa wanwenshara Alikumubawo Alikumubu Alikumubu kode Ya umusabinzu Ya unara lambira Nijakumusu viza Atirekareka Habgombi shobo Yesu uyu muntzi Leru Yesu kwearejo nui muntzi Nero Ibi hebiyosi Habgazihigira hinduka Habgazihigira hinduka Habgazihigira hinduka Habgazihigira mkumngi izer Mkumngi izer Noku 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 Njirubgeri mbereye Noku chizgu mbereye Nitukebwe tukwa ananiwe Nituke tukwa aji yekureye Naho yesu Naho yesu Abarilu hande urijihe Uyukiseza naya tanzi Ababili changu watatubari Mmbandiku mgenawu Yere meata tukatata tukatata Arafua mgichi E aí, nós vamos lá, nós vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Começa a curar uma rir e isso muda rindo cá. E, mano, começa a curar uma rir. Em cima de Deus, amém.